No Instagram do Esporte Interativo, outro trechinho dessa entrevista do Messi, porque ele fala o seguinte, sobre bola de ouro, tá? É tão estranho isso da bola de ouro, não se sabe mais quem é favorito ou não. Ultimamente, olha mais os resultados com equipe, mas nunca me senti favorito. Prêmios individuais são secundários, tá aí a frase que ele deu também nessa entrevista ao esporte. Seria, vou usar um termo que você gosta, Fumir, seria uma bizarrice ele não ganhar a bola de ouro? Eu acho que seria uma bizarrice ele não ganhar. Cara, esses dias, algum site gringo, que eu não lembro qual, eu salvei, vou postar no Instagram esses dias, fizeram a comparação do Vidic em 2009 com o Van Dijk em 2019. Não, em números, roubada de bola, interceptação, tudo, ganho, tackle, né? Enfim, todos os índices de zagueiro, todos. E o Vidic foi finalista da Champions e campeão inglês, e melhor jogador da Premier League também. Cara, o que o Vidic jogou em números é um esculacho em relação ao Van Dijk. Mas beleza, eu acho o Van Dijk mais zagueiro que o Vidic, na média, tá? Mas onde eu quero chegar é, naquela época, não teve essa discussão, porque o Messi ganhou a Champions e ainda não existia esse domínio. Nós chegamos na saturação de Messi e Cristiano, que faz com que as pessoas busquem a alternativa. Se você tivesse alguém ganhando seis títulos seguidos, ou dez, dividindo dez, naquela época, Ronaldo e Zidane, por exemplo, o Vidic talvez tivesse ganho. O que eu quero dizer é que olharam para o Van Dijk, como já olharam para o Modric, como saturação. Tipo assim, eu preciso de uma alternativa. O que eu acho que o normal, desculpa, inclusive nessa temporada o Messi jogou mais do que naquela. Individualmente falando, o Messi de 2019, jogou mais do que o Messi de 2008 e 2009. Isso é desempenho. Tá, mas quais são os critérios? Porque o Messi, ele coloca... É prêmio individual. Eu acho que o Messi, inclusive, faz uma boa crítica aí. É, ele coloca ali como as conquistas coletivas estão sobressaindo em relação ao desempenho individual. Mas isso também não é justo? Não. O prêmio individual... Então, mas o prêmio individual, você consegue chegar e contribuir para o seu time ganhar os principais torneios. Eu acho que se você jogar muito e não ganhar nada... Mas isso aí... A comparação com o zagueiro é muito difícil. Não foi o caso do Messi também, Rafa. Mas a comparação dos... Eu coloco o Van Dijk na terceira colocação, por exemplo. Isso é importante. Entendeu? Não vai definir. Mas é importante. Mas pode colocar o Van Dijk na terceira, na segunda... Eu acho o Van Dijk absurdo. Mas o Liverpool perdeu quatro jogos na Champions. É porque a gente está falando... Ele perdeu um jogo na Premier League. O Barcelona perdeu quantos jogos na Liga Espanhola? Três, quatro? Mas o Messi foi mais decisivo na frente do que o Van Dijk foi atrás. Porque o Alisson foi tão importante quanto o Van Dijk na minha visão, tá? Na minha visão. Se você tira o Van Dijk do Liverpool, você diminui em quantas chances do Liverpool ser campeão? Nossa, muito! Em 80%. E se tirar o Messi do Barcelona? Você diminui em 80%. Não, você diminui em 100%. Pegar os gols decisivos, os jogos da assistência, o time não passa nem... A semifinal, o primeiro jogo da semifinal, ele arrebenta com o Liga. Quem estava na outra zaga? O Messi é o melhor jogador do mundo. Isso, para mim, né? Cada um vai ter a sua opinião, mas provavelmente isso é indiscutível. O talento dele é inquestionável. O que ele produz para o Barcelona é um negócio, assim, absurdo. Agora, como você vai transportar uma análise dessa numérica, tá? De influência no jogo, para um zagueiro. Porque, assim, você falou do Vindic. Mas é muito isso injusto, Luiz. O Sérgio Ramos, em 2014, jogou mais do que o Van Dijk, foi mais decisivo. Só que no mesmo time dele tinha o Cristiano Calder. E a diferença foi que o Cristiano ganhou, junto, porque o Messi, em números individuais, foi tão importante quanto, na temporada inteira, atuações soberbas, quanto o Cristiano foi em 2014. Mas ninguém questionou, porque o Cristiano ganhou junto. O Cristiano ganhou também. Eu sei, mas o Cristiano Ronaldo, se você for pegar, assim... Isso, você tira o Sérgio Ramos. O gol dele não tem título. Nas últimas vezes que ele ganhou o prêmio de melhor do mundo pelo Real Madrid, em algumas das últimas, né? Ele faz uma primeira metade da temporada razoável, razoável. O Sérgio Ronaldo? Não, o Cristiano Ronaldo. Porque o Zidane, inclusive, resolve poupá-lo de vários jogos, porque ele vinha chegando. O time, inclusive, né? É, o time faz temporadas razoáveis, primeira metade. Aí chega na fase final, dois gols nas oitavas, dois gols nas quartas, dois gols na semi, gol na final. Aí é o seguinte, o cara, e no campeonato espanhol, ficando 20 pontos atrás do Barcelona. E aí ele vai lá e ganha. Por quê? Porque ele foi decisivo na reta decisiva da Liga dos Campeões da Europa. Ele foi o melhor jogador ao longo de 12 meses de temporada? Talvez não. Não foi. Talvez não, certamente. Mas ele foi muito... Por que vale para o Cristiano Ronaldo e não pode valer para o Van Dijk? Porque o Van Dijk não teve o grau de decisão que o Cristiano teve naqueles seis meses. Mas é óbvio, eles jogam em funções completamente diferentes. É natural que um influencie mais o jogo do que o outro. Um volante nunca vai ganhar, então, um prêmio de melhor do mundo. Pode ganhar. Pode ganhar. Muito difícil, porque ele influencia muito menos o jogo. Eu também acho que é muito difícil. Inclusive, um volante, a gente vai gravar daqui a pouco, um Sabianão falando de Bola de Ouro, e esquece... Bola de Ouro que ninguém lembra. O Matias Sammer ganhou em 96. Craque. Ganhou por um ponto na Bola de Ouro. Ele era craque, ganhou a Eurocopa. Mas foi no ano do Ronaldo no Barcelona. Desculpa, não pode um prêmio desse. O Matias Sammer ganhou com um ponto de diferença. Um ponto. Agora, ele ganhou porque o EA tinha ganho em 95. Tinha acabado de liberar não-europeus. E o que eles ganharam na temporada? O Borussia. Ganhou o campeonato alemão e a Alemanha ganhou a Euro. O Alan Schirer foi artilheiro da Premier League com 31 gols naquele ano. Foi artilheiro da Europa League. O prêmio é individual. O cara era líbero da Alemanha campeã. Então, assim, se o prêmio é individual, você olha lá no final das contas quem deu mais gols e mais assistências e dá. O senhor acha que o 96 o melhor jogador do mundo foi o Matias Sammer? Pelo que você está falando, eu não sei se ele foi o melhor do mundo. Eu não tenho condições de fazer essa avaliação. Mas o que você está dizendo é o seguinte, a gente não precisa nem ver o jogo, cara. Não precisa ver. Porque você vai pegar... Não precisa. Não precisa. Não é só olhar o número. Você olha o número. 30 gols e 20 assistências, o cara teve influência em 50 gols. O Messi fez mais do que isso na temporada passada. Mas foi basicamente isso. O Ati, quer botar 60? Não, porque o número que você quiser. Mas ele influenciou... Se o cara influenciou em 60 gols e ninguém mais influenciou em tantos gols, não teve ninguém mais que jogou... Desculpa, nesse ponto eu acho que sim, mas se você for olhar lá para trás, o sistema do Liverpool defensivo ele é todo formado. Um monte de gente protegendo até chegar lá. Inclusive protegendo o Alisson. E essa avaliação é muito mais difícil. Não vai fazer isso comigo. Não vou fazer com você. Quando você está no terço final, a decisão ela é muito sua. Decidir é muito mais difícil do que defender. O Van Dijk não foi driblado nenhuma vez na temporada passada. E aí eu vou falar o seguinte, o processo... Já que você falou de processo, o Barcelona tem uma forma de jogo, um processo. Porque se bota o Messi... Bota o Messi... Então eu vou fazer o seguinte, bota o Messi no Palmeiras e bota a casquinha lá para jogar. O Messi vai jogar a mesma coisa? Provavelmente. Então assim, o Barcelona tem um processo... Igual o Liverpool marca desde o ataque, o Barcelona trabalha a bola desde a sua defesa. E isso facilita o jogo para o Messi. Então assim, isso é característica do time. E como é que você mede? E aí você vai diminuir, vai relativizar os feitos do Messi, porque o Barcelona é um time que troca a passe até chegar no Messi já numa condição boa para deixar os outros também na cara do gol fazer o gol? Tudo você tem que contextualizar. Tudo você tem que contextualizar. O Alisson ficou em quarto na eleição da bola de ouro. Ele foi tão importante quanto, e em momentos inclusive mais decisivos até. Porque se ele não faz a defesa contra o Napoli na fase de grupos, o Liverpool tinha nem passado de fase. só parece muito mais. Não feito. E uma defesa feita aparecem muito mais. Então qual é o parâmetro? Me expliquem qual é a sensação. Aí eu queria ouvir de vocês que estão defendendo isso aí. Que a Tainal sei que defende você ou não. Mas qual é o argumento que sustenta o Van Dijk e não o Mané, por exemplo, no Liverpool? Ter sido o mais importante jogador do Liverpool na temporada. Para mim ele conseguiu influenciar muito. Mas baseado em quê? Calma. Ele conseguiu para mim influenciar muito a melhora dos zagueiros do Liverpool. O que o Matip jogou na semifinal, o Lovre cresceu muito. O que o Liverpool tinha de ruim, de defeitos, na temporada anterior de vencer a Liga dos Campeões era a defesa. E tem mais coisas também. O Mané pode ser mais livre para não precisar voltar tanto como ele disse. Mas o Van Dijk estava lá. Normalmente voltava. Mas a temporada é essa, não é a temporada passada ou infeliz. Eu estou só falando de influência. Eu estou falando de influência. Esse parâmetro ele é muito subjetivo. Ele não é objetivo. Eu acabei de falar que o Vidic tem quase o dobro do que fez o Van Dijk. Mas é óbvio que não é objetivo. Se fosse objetivo a gente pegava números e estava definindo o meu objetivo. Eu quero ouvir o Alen que não falou ainda. Mas dentro dessa subjetividade já que você me perguntou, eu te explico o seguinte. Aí eu vou responder. O Mané, que sempre jogou pela beirada tendo que voltar igual um louco para fazer a dobra lá no lateral, talvez tenha sentido mais confortável. Ele não precisa voltar tanto porque tinha a segurança do Van Dijk lá atrás. E aí o que aconteceu? Pô, decidiu mais jogos. Fez mais gols. E contra o Bayern de Munique, jogo duro do mata-mata da Champions, quem faz um gol? Van Dijk. E quem dá o passe para o outro gol na vitória fora de casa? Então assim, já que eu estou falando das coisas ofensivas, que nem é o predicado que ele tem que se destacar. Então assim, é uma coisa, é relativo. Então você acha que ele é o favorito? Para mim, você quer que eu responda? Para mim, o Messi foi o melhor jogador da temporada 2018-2019. Ponto. Se eu estivesse escolhendo o vencedor do prêmio, eu daria para o Messi, pelo que ele joga e pelo que ele jogou. Agora, não vou ficar nem um pouco incomodado e não vou achar... Eu também. Mas assim, para mim, se ele ganhar, o Van Dijk ganhar, é tão justo quanto o Messi. Eu entendo o Van Dijk estar lá, mas eu tenho certeza que ele só está porque existe uma saturação do prêmio. Nas condições normais de temperatura e pressão, como foi 2008-09, ele não estaria nem concorrendo. Ali Oliveira. Qual a pergunta? Você escutou muita coisa. Eu quero agora escutar você. Não, o Messi, se é para responder a pergunta, o Messi é favorito e eu acho justo que o Van Dijk seja o segundo ou o terceiro melhor jogador do mundo e eu acho que está de ótimo tamanho. Mas você já tem a qualidade do cara que é excepcional, que ele já larga muito na frente. E ainda ele faz uma ótima temporada. Para mim, eu não consigo encerrar uma brecha aí. Porque se o cara é um fenômeno e tem uma temporada um pouco aquém... Porque assim, a temporada ruim do Messi, do Cristiano Ronaldo, ela é melhor do que de todo mundo. É bom que se diga isso. Mas, se ele não tem uma temporada do nível deles mesmo, você tem uma brecha para enfiar alguém. E eu acho que não tem brecha nessa temporada. Essa é a minha questão. E as conquistas nessa tua balança aí? Como é que ela pesa? Eu acho que ajudam muito o Van Dijk a brigar pela segunda e terceira colocação. Porque se não fossem as conquistas, eu acho que a gente está discutindo aqui se de repente o Hazard não podia ser esse cara. Se de repente não tinha nem brecha para ele ser o segundo. Mas talvez pela temporada o Cristiano Ronaldo não deveria se instalar. Eu acho que não. Assim, e aí... É que eu acho que é isso. Eu entendo a saturação das pessoas, mas eu também acho que tem um voto meio automático. E para mim, o voto do Cristiano Ronaldo é um voto meio automático dessa temporada. Porque o Fernando Silva jogou mais que o Cristiano Ronaldo. E influência, por exemplo, se você for contextualizar a influência, você pega a Atalanta que foi a maior temporada da vida. vai para a Champions pela primeira vez, um terceiro lugar pela primeira vez com o Zapata e o Papo Gomes jogando uma barbaridade. O Zapata, inclusive, sendo vice-artilheiro do Campeonato Italiano. É mais difícil. E quem foi o artilheiro? O Qualharela. Não foi nem o Cristiano Ronaldo. O Cristiano foi o terceiro e ganhou o prêmio de melhor jogador do campeonato, inclusive. Então, assim, é justo. Mas por isso que eu falo que no final das contas o Messi tem razão quando faz uma análise de algo coletivo. Porque não é... E você tem equívocos também do outro lado. O Owen ganha em 2001, tendo ganho cinco títulos pelo Liverpool e sendo decisivo em quase todos naquele ano. No final da temporada, a FIFA elege o Figo. É porque se o... Que não foi entre os cinco da Bola de Ouro. É porque, assim, o Messi, ele dá essa relativizada. Porque ele fala, olha, o mais importante não é o individual, é o coletivo. E o título coletivo mais importante do mundo é a Liga dos Campeões. E eu acho que tem uma influência gigantesca. Como tem a influência, na minha visão, ou deveria ter, a influência de uma Copa do Mundo. Se você... Eu não acho que o Modric tenha... Calma. Não, mas como teve, né? O Modric ganhou por isso. O Carnaval, o Carnaval na Copa de 2006 jogou muita coisa. Muita coisa. E foi eleito melhor do mundo. E foi eleito melhor do mundo. Eu não vejo problema nenhum. Eu não vejo problema nenhum. Só pela Copa. Zagueiro, né? Só pela Copa. Como é que tem o prêmio de melhor da Copa? Tudo bem. Mas a Copa do Mundo é o torneio de futebol mais importante do planeta. Se o cara é em sete jogos... Porque jogar sete jogos... Presta atenção. Jogar sete jogos, só sete, numa Copa do Mundo, muito bem, é muito mais representativo, na minha visão, do que você jogar 40 jogos bem, 38 no Campeonato Espanhol. Para que seja representativo, não é ser melhor. Porque, assim, o mental, o mental, e você se superar no mental dentro de uma Copa do Mundo que você só pode jogar, de repente, uma. Porque uma cada quatro anos, você, de repente, dá em uma chance. Por que a gente fala tanto da Olimpíada aqui, de quantas vezes a gente tem brasileiros que estão no topo do ranking mundial e chegam na Olimpíada e não conseguem as performances? Eu gostaria dessa mensagem do Luiz Gustavo, que eu acho que faz sentido. O Van Dack influenciou outros jogadores a serem melhores. Ok. E o Messi não influenciou outros a serem melhores no Barcelona? É, o Suárez não fez nenhum gol, não faz um gol há não sei quantos anos na Liga dos Campeões. Não, mas é o que ele falou ali. Só observar jogos com o Messi e sem o Messi. Aí é o time. Sim. Ele faz o time funcionar, óbvio que ele faz o time funcionar, natural. Bom, é... Dentro dessa linha... Só uma coisa aqui, eu acho que a galera está querendo que fique meio dividido mesmo. Meio dividido o quê? Como assim? Messi e Cristiano Ronaldo ficou empatado. Então se ninguém mais ganhar, vai acabar empatado e a gente vai discutir a vida inteira quem é melhor nesses dois. Eu acho que demora que um tem que passar o outro. Senão... Dá uma quebrada para o Cacá, né? Não é a verdade da bola. A bola tem que decidir. Ah, eu também acho, mas... Deixa a bola decidir. Um é melhor tecnicamente. E aí quebra. Cara, a gente só vai ter esse distanciamento e ver esse equívoco muito tempo depois. Como a gente olha hoje e vê o Matias Sam tendo ganho em 96 no ano do Ronaldo. E assim, aí você pensa, meu Deus, como é que pode, né? O Nedved ganhou em 2004 com o início da era Ronaldinho Gaúcho. Você acha que o Nedved era o melhor jogador do mundo? O Ronaldinho Gaúcho não tinha ganho nada ainda. Não, não precisava ganhar. Inclusive, ele foi o melhor do mundo sem ganhar nada. Ele foi o melhor do mundo sem ganhar nada. Ele ganhou a Liga dos Campeões. Não, a outra. Não. 2005, 2006, ele ganha. Ele foi eleito o melhor do mundo em 2006. 2005. Mas ele ganhou duas vezes. 2006 foi o Carnavaro. Ele ganhou em 2005 e 2004. Ele ganhou em 2004 num ano que o Nedved ganha a bola de ouro. Você acha que em algum lugar o Nedved jogou mais do que o Ronaldinho Gaúcho? Ó, o Vinícius Júnior. Ninguém jogou mais do que o Ronaldinho Gaúcho. Não, mas é porque você faz uma pergunta e vai ficar no ar mesmo. Você pode responder todas. Não, nem todas as perguntas são respondidas. Eu preciso responder? O Nedved jogou mais do que o Ronaldinho Gaúcho em algum lugar? Claro que não. eu não preciso te responder, pô.